O verão começa nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, e a estação será de chuva abaixo do esperado e de muito calor. E a nova estação está chegando, o verão. Período das altas temperaturas começa na quarta-feira, dia 21 de dezembro, e segue até 20 de março de 2023. Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, o prognóstico para o verão prevê chuvas abaixo do esperado em Mato Grosso do Sul, devido ao fenômeno da laninha. No Mato Grosso do Sul, espera-se chuvas abaixo da média histórica, principalmente na região sul do estado, devido à atuação do fenômeno laninha, que tem uma previsão de continuidade para dezembro, janeiro e fevereiro de 76%. Para o trimestre de janeiro, fevereiro e março, essa probabilidade de atuação da laninha, que já vem atuando há três anos, diminui para 50%, entrando numa fase de neutralidade, e as chupas devem ficar mais regular. No restante do estado, incluindo a região leste, as chuvas devem ficar ligeiramente próximas do normal, tanto acima quanto abaixo, mas uma pouca diferença em relação ao que é esperado. Além do alto índice de chuvas, o verão é caracterizado por dias mais longos. Com isso, as noites são mais curtas, e isso resulta em dias que amanhecem mais cedo e escurecem mais tarde. Com períodos de sol mais prolongados, isso resulta em áreas com umidades baixas, principalmente do meio para o final da estação. As temperaturas apresentam médias de 25,5 graus, média das máximas de 31,2 graus e média das mínimas de 21,5 graus, com algumas variações em cada região do estado. As temperaturas devem ficar 2 graus acima das médias, somente em toda a faixa entre Coxim e Três Lagoas, norte e leste do estado. Nesses dias que há pouca precipitação, principalmente aqueles 5 a 7 dias consecutivos, conhecidos como os veranicos de verão, onde a gente tem temperaturas acima de 35 graus e não tem chuvas, recomenda-se também que a população evite a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e tenha mais cuidado durante esse período de falta de chuva. Em relação às temperaturas, como tem a previsão de chuvas próxima ou ligeiramente abaixo da média, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas na região leste do estado e também para a região oeste. O volume de chuva esperado para o mês de janeiro é o mais alto, 150 milímetros. Já para o mês de fevereiro é de 130. Em março, último mês do verão, o volume é menor, 90 milímetros.